E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura Galera, olha a lombadinha Galera, hoje eu tô saindo com a nebulosa Eu vou dar uma chegada até o... Pra conhecer o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha Uma olhada lá, vamos ver se a gente consegue fazer a trilha lá Tem a trilha até a lagoa, né, que é a trilha da lagoa E tem a trilha da capivara O interessante seria fazer a trilha da lagoa E parece que é agendado da capivara E aí depois eu vejo pra agendar, pra dar uma chegada lá Então é isso galera, mais pra frente eu mostro mais da estrada pra vocês E do parque Então galera, entrei agora, saí agora daquela... Da beira-mar e entrei na rodovia do Sol Que é onde a gente vai até Guarapari Atravessar lá Uma outra rodovia Pra depois E já saí na... Na outra parte da rodovia do Sol Que tem o parque O parque estadual Paulo Cesar Vinha Não conheceu o parque, né Eu não conheço Faz tempo que eu... Que eu quero ir lá Aí tem duas trilhas Uma eu sei que pode fazer Que é pequeno Que é a trilha da lagoa A outra chama a lagoa da capivara E aí galera Começou a chover aqui Vamos ver né Vamos ver Não somos açúcares Vamos lá Vamos ver Aqui ó A gente atravessa Uma outra rodovia Não sei o nome Aí vai sentido Vitória ali Pra lá é 101 Mas é logo ali É 101 Pertinho É, bateu um friozinho Quando via do Sol Vamos lá Já deve tá chegando No parque Não tá muito noite É, começou a chover Galen Ó lá, parque estadual O pau do César vinha Pai que estadual O pau do César vinha Sair daqui É, não sei o que é O que é Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Deixa eu te perguntar um negócio. Aqui existem duas trilhas, né? Isso aí. A trilha, eu me informei um pouco antes de vir, a trilha que é mais fácil, que é a trilha da Lagoa, né? É, da Restinga. E a trilha que tem uns 400 metros, que é da Capivara. Isso. Mas ela precisa agendar da Capivara? Nenhuma trilha precisa, assim, agendar. Qualquer hora que eu chegar assim... Você pode fazer ela? De 8 da manhã até as 15 e meio, o acesso é liberado. Só que a trilha principal, ela tá completamente cheia de água, alagada. Cheia de água? Então é ruim de passar assim, do diretor. Do jeito que o senhor tá, é meio impossível. Vai molhar tudo. Ah, entendi. Ah, legal. Então você acha que a pé eu não consigo fazer a trilha hoje? Isso, não é que tá proibido. O senhor vai se molhar, tem lugar lá que tá dando água acima da canela. Aí a moto fica aí, se o senhor for estacionar a bota, deixa o motocicleto ali. Pra não cair, é melhor. Ah, certo. Sem problema. Deixa eu te falar. E tem um lugar que eu posso deixar algumas coisas? Que com segurança? Assim, o tipo, capacete... É, capacete, essa jaqueta... É igual que, geralmente, capacete fica em cima da moto. É igual que, esses negócios de equipamento, a gente não tem autorização pra guardar, não. Mas se o senhor quiser deixar em baixo da garagem, a gente vai estar olhando. Ah, certo. Não. Não tem problema, né? Não. Ah, então beleza. Eu vou fazer isso, então. Aí o senhor pode botar a moto ali, ó. Que se caso, essa ali não é muito possível. Ah, não. É, vou colocar ali. Aí, o retorno tem que tá aí antes das 17 horas. Antes da... Ah, não. Tranquilo. Quantos metros até a praia? Até a praia é um quilômetro e meio. Ah, é pertinho, pô. Na lagoa são dois e meio. Aqui tem banheiro ali à frente, bebedouro. Ah, certo. Eu posso me trocar ali, né? Tem chuveiro ali, se tiver, já pode dar. Opa, obrigado, hein? Aí, galera. Aqui tem chuveiro, tem banheiro. A gente tá aqui na trilha da Ristinga, chama. Lá na... Olha lá, a lagoa de carais. Tá errado lá no... Tá de carai. No... Do carai. Do carai. Olha que legal. Mata Seca. Aberta de... Clúzia. Trilha da Lagado. Mirante. Capivara. Então, a próxima à esquerda é trilha da Lagado. Depois... Tem um quilômetro e meio até a praia. Até a lagoa tem dois e meio. Aquela parte da lagoa ali. Ah, legal. Vamos começar a trilha aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, não dá não. Ah... Porra, ia ser louco, Vim. Vou trazer a sapatinha de... o mergulho eu vou trazer o repelente né o negócio ali que deve ser a ponte de samba ponte vamos ver até onde eu consigo ir aqui ali já não dá é não dá galera vai ficar para a próxima é pessoal vou deixar para a próxima vez que está começando a chover e a câmera não está com a caixinha perfeita para isso vem que eu venha durante a semana aqui eu já venho preparado com uma mochilinha e aí é isso aí galera para finalizar aqui o vídeo a gente continua essa semana vamos lá